Meu amor, meu amor sim Tive vontade de te ver Meu amor, meu amor sim Tô querendo pensar, preciso de você Meu amor, meu amor sim Tive vontade de te ver Meu amor, meu amor sim Tive vontade de te ver Tive vontade de te ver Meu amor, meu amor sim Tive vontade de te ver 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 É que o teu coração, é que a canção desapareceu de mim Vivo sonhando com você viver Estou tendo no travesseiro, tudo que você fez Meu amor, meu amor, sim, o meu pai de te ver Meu amor, meu amor, sim, o meu pai de te ver Estou tendo no travesseiro, tudo que você fez Meu amor, meu amor, sim, o meu pai de te ver Meu amor, meu amor, sim, o meu pai de te ver Preciso de você Meu amor, sim, o meu pai de te ver Chegou, meu amor, meu amor, sim, o meu pai de te ver E quando eu lembro que eu sou o meu pai de te ver Meu amor, sim, o meu pai de te ver Dá uma pergunta que no meu coração Parece que a canção desapareceu de mim Vivo sonhando com você o tempo inteiro Contando por trás de você, tudo que você fez Meu amor, meu amor, sim, o meu pai de te ver Meu amor, meu amor, sim, o meu pai de te ver Meu amor, sim, o meu pai de te ver Meu amor, sim, o meu pai de te ver Preciso de você Tchau, tchau.